Você viu os memes da Área 51 no seu Facebook? Não tô lembrado não. Mas o que é a Área 51? E por que querem invadir? Então fica na final desse vídeo que já já eu te conto. Fala seus virgens, tá começando mais vídeo pra você aqui no meu canal. Já deixa o seu like mano, se você deixar o like a sua mãe vai te dar 20 reais. E já se inscreve no canal mano, pra ajudar o canal a chegar a 4 mil inscritos. E me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Creio que a Área 51 que você conhece é aquela cachaça, não é verdade? Não, nada a ver irmão. Mas a Área 51 que eu tô falando é uma base secreta dos Estados Unidos. E fica localizada no estado de Nevada. E essa base militar fica no meio do nada, no deserto dos Estados Unidos. Essa base sempre foi um assunto muito misterioso. E todo mundo, o povo quer saber o que acontece lá dentro. E lá é um dos lugares mais bem protegidos do mundo inteiro. Pra você ter noção, você não pode nem sobrevoar perto do local. Lá tem várias placas de aviso. Caso você atravesse, você está correndo risco de morte. Então galera, esse é um dos lugares mais misteriosos de todo o mundo. Mas João Paulo, por que tudo isso? Por que toda essa segurança? E é por conta disso que surgiu um boato que lá seria uma base para estudo científico sobre os alienígenas. E também tem o famoso caso da história da Abigail. Que ela seria o possível primeiro caso científico da Área 51. E é por isso então que tem vários virgens otakus doidos da cabeça. Que resolveram criar um evento no Facebook pra tentar invadir a Área 51. Pra descobrir o que realmente tem lá dentro. E pra isso foi criado um evento no Facebook, mano. Isso mesmo, velho. Chegou a esse ponto. E no evento tem mais de um milhão de pessoas marcando presença nesse evento. Mas mano, calma que isso tudo não passa de zoeira. Com certeza é uma brincadeira, porque lá é impossível de entrar, mano. E também seria invasão de propriedade. E também o lugar é do governo. E pra você ter uma noção, mano. Até a Força Aérea dos Estados Unidos se pronunciou. E disse que se eles tentarem invadir ou chegar perto, vão levar bala, velho. Então fica essa história aí, fica esse evento. Que eu tenho certeza que não vai acontecer, velho. Eu sei que você que tá assistindo gostarinho de invadir. Sei que você é muito curioso. Gostaria de saber o que tem lá dentro. Mas não tente, velho. Que você vai acabar morrendo. E este vídeo está sendo patrocinado pela Firenet. Firenet é seu provedor de internet. Banda larga com qualidade, mano. E ainda é autorizado pela Anatel. Solicite já a sua instalação. 893-390-49. Firenet, seu provedor de internet. Banda larga com qualidade. Então, mano. Esse foi o vídeo sobre a área 51. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, beleza? Se inscreve no canal antes de você ir pra área 51, hein? Porque você vai morrer. E até o próximo vídeo e... Tchau! Eu que vou pra área 51, velho. Eu vou, velho. Eu tô doido pra descobrir o que é que tem lá nessa área 51, mano. Coisa de retardado invadir a área 51. Puta que pariu. Tchau!